E a polícia rodoviária realizou hoje uma apreensão de maconha na rodovia Cichatobriand, em Martinópolis. Segundo o boletim de ocorrência, um carro desobedeceu o sinal de parada. Houve perseguição e o motorista conseguiu abandonar o veículo e fugir por um canavial. Os tabletes da droga estavam dentro do veículo. O carro tinha queixa de furto no estado do Mato Grosso do Sul.